Olá, turma! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. A TV Cláudia Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. É isso aí. Hoje eu vou fazer pra vocês um caminho de mesa. Por quê? Eu tô meidão, meidão assim no sentido de duas cores só. Vocês viram que eu fiz porta-saco, eu fiz batimão, tudo preto e branco, preto e branco, preto e branco. Pois é. Aí fui abrir minha gaveta de retalho, achei um monte de coisa preto e branco. Aí eu falei, vou continuar no preto e branco. Apenas duas cores na minha vida, vai mandar na minha vida durante um tempo. Então eu resolvi cortar esse monte de preto e branco, tudo de pozinho, tá? Em quadradinhos de 7 por 7. Eu disse, vou fazer alguma coisa com esses quadradinhos de 7 por 7, né? Aproveitando o tecido, né, gente? Já que eu já tô já na leva mesmo de preto com branco, né? Que é o que eu tenho feito lançado os vídeos, então eu vou continuar preto e branco. Só que eu vou mudar um pouquinho aqui, não vou trabalhar com essas florzinhas nem peixinho. Vai ser preto e branco mesmo, tá? Então o que eu fiz? Eu cortei, né, os quadradinhos de 7 por 7, tá? Eu poderia fazer o patchwork aqui, juntando um quadradinho, gente, no outro, tá? Direito com direito, você passa a costura de um pezinho de máquina, depois você vira e abre, tá? Mas não vou fazer desse jeito, não. Eu vou fazer no jeito que eu fiz a almofada, tá? Quer dizer, nem vai ser bem do jeito, porque eu não vou usar papel termocolante, né? No caso da almofada, eu usei papel termocolante com essa almofada aqui, ó. Aqui, ó. Nessa almofada aqui, ó, eu usei aqui embaixo papel termocolante, pra poder fixar, né, esses quadradinhos aqui. Esses quadradinhos aqui são 5 por 5, tá? Olha a diferença, ó. Tá dando pra ver a diferença? Também eu pego um branco, né? Ó, tá vendo o tamanho? Então, esses aqui são quadradinhos 5 por 5. O que que eu fiz? Peguei um forro, tecido qualquer embaixo, tá? Fiz linhas de 5 por 5, tá? 5, 5, 5, 5, 5, 5. Peguei todos esses daqui, colei papel termocolante neles, e depois vim colocando um do lado do outro. Destacando e colocando um do lado do outro. Tem esse vídeo aí, quem quiser aprender a fazer essa almofada aqui, tá? Você pode fazer assim, você pode fazer preto e branco, você pode fazer então degradê, pode fazer da cor que você quiser, tá? Essa aqui também foi aproveitamento de tecido, ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer nesse sistema, só que eu não vou usar termocolante, eu vou usar cola, tá? Cola para pano. É essa cola que eu vou usar. Por quê? Porque o tecido que vai embaixo disso aqui, gente, ele não vai aparecer. Tá? Então, não tem necessidade de você se esmerar com tecido bom, tá ok? Faça com outro tecido mais baratinho, desde que ele não estique, tá? Porque você trabalhar com o tecido que estica é muito ruim, tá? Então, eu vou usar essa técnica aqui e depois eu vou passar, ó, o pontinho, tá? Esse pontinho aqui, quem tiver ponto caseado pode fazer ponto caseado também, tá? Ou qualquer outro ponto de bordar que segure um no outro e não deixe ele desfiar, tá? Então, tô inventando isso agora na minha cabeça, gente, ó. Vocês sabem que até o final do vídeo eu modifico esse negócio todo, tá? Mas na minha cabecinha, tá? Ó. Eu sou feliz. Tá assim, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ficou, ó. Tá mais ou menos assim, tá vendo? Não dá para eu puxar muito, senão vai acabar aqui. Tá com mais, tá com noventa e pouco centímetros, tá quase um metro aqui de comprimento, tá? Aqui do lado também vou colocar uma faixa, tá? Uma faixa aqui para dar o acabamento, tá? Mas vai uma faixa aqui. Então, vamos ao primeiro passo. Embaixo, gente, eu vou colocar esse tecido aqui, ó, que é um tecido baratinho, tá? Não sei qual é o nome desse tecido, não. Mas ele é um tecido muito baratinho, deve ser seis, sete reais um metro. Esqueci o nome dele. Lembrando, eu boto aí no vídeo para vocês, tá? É, que eu vou fazer aqui, cortar essa faixa aqui, tá? Cortar essa faixa aqui. Vou milimetrar ela. De sete em sete centímetros, tá? Cortei a faixa. Aí, vou arriscar com a régua de sete em sete centímetros. Pra quê? Pra vir com um pinguinho de cola. Vou botar um pinguinho de cola e colar no tecido, tá? Vamos dizer que aqui já tem uma linha aqui de sete. Vou pegar e vou colar aqui no tecido, tá? E fazendo assim as carreiras. Depois, eu venho com um pontinho e traço tudo. E depois eu vou ver que bicho vai dar. Eu não sei nada não, tá? Até eu terminar isso, meu filho. Foi, ó, um tempão que eu gastei. Ok? Isso vocês podem fazer com todas as cores que você tiver aí. Vai ficar um caminho de mesa muito bacana, tá? Então, vamos ao primeiro passo. Peguei a canetinha, tá? Que apaga com ferro. Vocês podem fazer com a tua caneta também. Não tem problema não, porque não vai aparecer, tá? Pode fazer de lápis, pode fazer lápis de tecido. Tanto faz, tá bom? Só não faça com nada que borre o tecido. Porque, sabe como é que é, né? Fiz as linhas assim, tá? De sete em sete. Fiz uma linha aqui, ó, pra me dar margem, pra eu não colar aqui, porque vai precisar de uma costura aqui, tá? Então, aqui eu fiz uma linha aqui de um centímetro, tá bom? Que aí eu vou ver aqui se eu vou entrar mais, se eu vou entrar menos, não sei ainda. Tá? Fiz uma margem aqui pra eu poder botar daqui pra lá. Tá? Aí sobrou do lado de cá esse pedaço aqui, porque aqui também vai a costura. Tá? Deixei um espaço aqui em cima também, tá? Aqui tem dois centímetros de espaço que eu deixei, pra deixar um, vocês sabem. Tá? E vou colocar agora aqui, ó, armando ele aqui, ó. Tá? Vou botar cola, tá? Só nas laterais e colocar ele aqui, ó. Tá? Ó, um juntinho do outro, ó. Esse aqui é um novo tipo de colagem. He-he! Tá? E vou colar ele até o final. Tá? A altura, gente, vocês fazem da altura que vocês acharem melhor. Tá? Isso aqui vocês podem até fazer... É... Jogo americano. Tá? Vocês fazem do tamanho do jogo americano, que deve ser mais ou menos isso aqui, ó. Tá? E podem fazer vários joguinhos americanos. Depois você chega aqui em volta aqui e só passa um viés aqui. Tá? Não esquece de botar o fundo, hein, gente. He-he! O fundo pode ficar... Não. Tá? Você tem que botar o tecido embaixo. Tá bom? Então, vamos lá. É o que a gente vai fazer aqui. Primeiro eu vou fazer a parte de cima. Tá? Depois, sim, que nós vamos fazer a parte de baixo. Ok? E outra coisa. Não vou bordar aqui com linha de bordar, não. Por quê? Porque quando você passa o ferro, você tira o brilho da linha de bordar. Tá? E aqui, com certeza, eu vou ter que passar. As pessoas depois que lavarem vão passar. Então, não adianta eu botar linha de bordar. Coloque linha comum. Vai baratear também seu custo. Tá? Então, vamos lá. Vou fazer a primeira carreira aqui. Cola pano. Vou fazer a primeira carreira aqui pra vocês verem. Como não tem nada, nem bicho de sete cabeças. Voltar à escola, hein, gente? Brincar de colagem. Ó. Como é um quadrado, não tem pra cima nem pra baixo. Colei, ó. Vou colar esse agora. Gente, hein. Compartilhem. Dá like. Toca o sininho. Toca o sininho. Ó o sininho. Toca o sininho, gente. Pra vocês receberem tudo que eu posto. Vai lá. Clica lá no sininho, ó. Não deixa de compartilhar, gente. Clica aí já no botãozinho aí, ó. Compartilhar. E compartilha aí. E já clica aí no botãozinho e dá like. Pra vocês não esquecerem. Tá? Vai lá. Faz isso pra mim. Ó. Tá vendo? Não é que é uma coisa facílima. Demanda tempo, né? Demanda tempo. Agora, esses quadradinhos aqui, gente. Também demanda tempo, tá? Então, o que que eu aconselho a vocês? Peguem o filho, peguem a filha, peguem o marido, o namorado. Bota lá, sentadinho. Pra cortar tecido. Já dá uma ajuda bem grande. Bem, eu como não tenho ninguém, eu tenho que cortar mesmo, né? Moro sozinha. Então, meu filho, nunca vai ser que eu tenha um gato. E o gato não vai cortar o tecido pra mim, né? Ó. Pronto, gente. Aí. Viu? Agora só... Até ali embaixo. Vou continuar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aí, ó. Você também pode fazer assim. Em vez de passar a cola no tecido, você pode passar aqui direto alguns pinguinhos, ó. Ó. E só colocar, ó. Tá vendo? Eu acho mais rápido. Tô achando que é mais rápido assim. Como eu disse pra vocês. Eu vou fazer, daqui a pouco eu vou modificando alguma coisa. Tá? Ó. Só pinguinho. Precisa de muita cola. Ó. Pessoal, clica aí e inscreva-se. Você que tá me acompanhando agora. Tá vendo meu vídeo agora? Inscreva-se aí. Vai lá. Você vai ver quanta coisa bacana eu tenho pra você. Aí, ó. Agora eu vou fazer o... O pontinho, tá? Nele todinho. Pra ficar bacaninha. Bom? Aqui, ó. Ó. Tudo feitinho. Extensão dele toda. Ele ficou com mais ou menos um metro, gente. Tá? Eu já cortei o tecido que eu vou botar embaixo dele. Vai ser preto. Agora eu tô pensando aqui se eu vou fazer alguma coisa do outro lado. Ou se não. Tô pensando ainda. Tá? O que eu vou fazer aqui? Lembra que eu deixei as margens aqui? Tá? Em cima, embaixo. Essas margens eu vou ter que tirar. Por quê? Porque eu vou costurar o tecido preto aqui. Então, esses aqui vão ficar 75... 0,75 um pouquinho menor. Tá? Porque eu vou usar esse limite aqui. Pra poder emparelhar os dois tecidos. Pra poder costurar. Porque assim vai ficar meio esquisito de costurar. Tá? Se eu for obedecer os 5 centímetros... Os 7 centímetros aqui da lateral. Tá? Então, eu vou cortar... Aqui é a lateral em cima. Pra... Costurar. Segura aí que eu já volto. Olha só. Você já viu que eu tô de preto e branco, né? Galinha da Angola. Ai, ninguém merece galinha da Angola. Nem notei, gente. Sem notar agora... Que eu tô de galinha da Angola. Tá? Espera aí que eu já volto. Já cortei aqui, ó. Tá tudo certinho. Tá? Separar. Já cortei o tecido de baixo. Aqui em cima, gente. Ó. Como foi um quadradinho de 7 por 7. Né? Ficou com 3x7... Não, 3 não. 4. Deu 20. Depois de cortar direito direitinho, deu 27 mais ou menos. Tá? Quadradinho de 7 por 7. São 1, 2, 3, 4 fileiras. Tá? Por 1 metro. 1 metro e meio. Aí é com vocês, gente. O tecido de baixo, eu cortei uma tira reta e larga. Tá? Maior no comprimento. Porque se a gente corta sempre certinho, a gente pode errar. Aí já era, né? Aí você vai ter que ficar inventando coisa pra não perder o tecido. Então, esse de baixo ficou com uma largura de 60. Tá? Pra 4 carreiras dessa aqui, vou ter uma largura de 60. Tá? Maior que 1 metro. Tá? Deve estar com 1 metro e 40, que é o comprimento do tecido. Tá? Que depois eu vou cortar. Tá bom? Aí o que que eu fiz? Como o preto embaixo, ele é muito preto. Preto é muito preto. Então, eu resolvi. Eu tinha um tecido também da Círculo, tá? De corujinhas. E ela tem essa bandanazinha aqui, ó. Tá? Então, eu cortei e tô colocando no meio do tecido. Tá? Pra quê? Pra que fique o dupla face. Tá? Faz um dupla face, não preto, sem graça, do outro lado. Sabe? Que igual a galinha pintadinha aqui. Quer dizer, galinha pintadinha é uma galinha da Angola. Né? Sem graça, sem graça, né? Então, o que que eu fiz? Marquei o meio do tecido. Tá? Marquei o meio do tecido, vinquei. Cortei uma tira de 10 centímetros de largura. Na extensão da minha faixa, do tecido. Tá? Cortei. Vinquei o meio desse tecidozinho aqui, desse pequenininho aqui, ó. Ó. Vinquei ele, vinquei ele. Marquei o meio e marquei o meio. Alfinetei, tá? A extensão dele, tá? Como é que você faz, gente? É fácil. É só você pegar, ó. O lugarzinho aqui de cima, onde você vincou, e acertar o vincozinho aqui de baixo. Tá? E passa o alfinete. Foi o que eu fiz aqui, tá vendo? Acercai aqui e vai marcando aqui. Por quê? Eu vou passar esse mesmo pontinho meu aqui, tá? Aqui. Tá? Pra segurar e não desfiar. Gente, eu não colei. Por que que eu não colei? Por que é complicado? O certo seria colocar um papel, né? O papel ficaria bem melhor pra você poder trabalhar, tá? Mas eu não coloquei. Então, eu vou tentar fazer esse bordado sem ele estar fixo. Tô com medo que ele ande, tá? Mas aquele negócio, né? A vida é feita de experiência. Então, vamos ver se vai dar certo isso, tá? Teoricamente, ele tá no meio. Tá com 35, 25 pra um lado e 25 pro outro. Tá? Ó. 25 pra um lado e 25 pro outro. Quem quiser, gente, achar que não vai conseguir, passa um pouquinho de cola. Tá? Só presta atenção, gente. Passou a cola, não tem jeito. Depois, não vai poder ficar tirando e botando, tá? Ou, se preferir, coloque vários pedacinhos de papel termocolante. Tá? Porque aí você tira aqui em cima, cola aqui no meio, tá? Como se fosse mesmo o alfinete. Acho que vai ficar mais fácil pra vocês, tá? Pega vários pedacinhos, ó. Pega vários pedacinhos e cola aqui atrás, tá? E vai tirando e vai posicionando. Aí vocês vão conseguir, tá? Que ele fique retinho e fixo pra vocês poderem fazer o caseado ou esse pontinho que eu faço. Tá bom? Então, vamos lá. Tá vendo que sobrou aqui, né? Sobrou por quê? Porque o tecido é maior, tá? Vou fazer esse aqui no meio e já volto pra gente montar o caminho de mesa. Porque aí já vai tá... Isso se eu não inventar mais alguma coisa pra botar aqui, tá bom? Segura aí. Pra você... Quem quiser, gente, pode passar... Botar aqui um passafita, tá? Um bordado em inglês. Vocês podem fazer o que vocês acharem melhor. Primeiro botar até mesmo o bordado aqui no meio, daqueles bem largos que tem. Só não coloque nada que tenha alto relevo, tá? Por quê? Porque... Pelo menos no meio. Porque se você for botar um jarro, alguma coisa em cima, aí o jarro vai ficar assim meio... Cambaleante, tá? Olha só que cabelo horrível, gente. Esqueci eu botar o chapéu, ó. Assim fica meio ruim. Tô deixando o cabelo crescer. Ai, tá um inferno de Dante. Vamos lá, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou acertar aqui, tá? Esse tecido aqui do tamanho da minha faixa, tá? Vou acertar ele agora. Cortar em cima e, se necessário, cortar embaixo. Dá pra ficar do tamanho certinho. Recebeu a mensagem ali, tô olhando. Ó a falta de educação, diz. Não. Tá? Então, eu vou cortar isso aqui e já volto. Vem, pessoal. O que que eu vou fazer aqui agora, ó? Vou pegar essa ponta aqui, tá? Ó. Essa ponta aqui. Juntar com essa ponta aqui e costurar ela aqui, ó. Todinha aqui, ó. Tá? Bem certinho aqui, ó. Tá? Até o final. Ok? Aí, depois que eu costurar esse lado aqui, eu vou costurar esse lado aqui também aqui. Ó. Tá? O que que vai acontecer? Essa parte daqui é menor do que a de trás, né? Aí, depois, eu vou te mostrar como é que nós vamos fazer pra gente fazer esse caminho de medo. Tá? Então, vou costurar aqui primeiro, ó. Ok? Pessoal, não esquece. Direito com direito. Tá? Aí, costura. Tá? Direito com direito. Costurado. Tá? Ó. Tá vendo? E aí, depois, quando a gente virar. Tá? Esse aqui fica assim na parte de trás. Ó. Vente. Se quiser, você pode passar um zigue-zague aqui no meio, tá? Só pra fortalecer a costura. Tá bom? E gente que não passa, não, que tem preguiça mesmo. Mas aí, depois, o negócio vai desfiando, vai soltando, vai lavando, isso aí vai... Indo embora. Tá? Eu vou passar um zigue-zague aqui, ó. Tá? E depois eu fecho outro lado também. Tá? Então, olha só. Você passou aqui. Agora, o que você vai fazer? Você vai fechar esse lado aqui também. Os dois lados você vai fechar. Tá? Ó. Direito com direito. Juntar tudo aqui direitinho. Ó. E passar a costura. Até cá embaixo. Ó. Já costurei os dois lados. Já passei o zigue-zague nele todinho. Tá? Passei com ponto largo mesmo, tá? Ó. Agora, o que eu vou fazer? Desvirar ele, ó. Quem quiser, gente... Deixa eu explicar aqui pra vocês. Quem quiser, pode deixar ele quadrado. Tá? Não precisa fazer com bico, que é do jeito que eu vou fazer. Então, o que você faz? Ó. Você vai ter que vincar ele direitinho. Depois que você vincou ele, ficou o mesmo tamanhozinho pro lado de cá. E o mesmozinho tamanho de cá. Você vai fechar ele aqui, ó. De um lado todo. Tá? Aí, você vai pegar o outro lado. Fazer a mesma coisa, vincar aqui direitinho, tá? E costurar aqui, deixando uma abertura pra você poder desvirar isso aqui. Tá? Pra você poder desvirar. Aí, depois que você desvirou, bate tudo direitinho. Se você quiser botar um viés aqui em volta, em volta você bota. Senão, você passa só uma costurinha de segurança pra ficar um trabalho bonitinho, tá? Mas não é esse o caso. Eu vou fazer com bico. Então, eu vou desvirar. Ó. Desvirar. Aqui, ó. O meio aqui, a gente sabe que é aqui, né? Porque a metade disso aqui é aqui, né? E aqui, a gente já vê marcado também o meio. Então, vamos botar aqui, ó. Ó, certinho aqui. Tá? Certinho aqui embaixo também, ó. Meio com meio. Tá? E vamos vincar com o ferro. Pra quê, gente? Pra que esse lado aqui, ó. Fique da mesmo tamanho que esse aqui. Tá? Então, vamos lá. Bem. É isso aí. Agora, o que que nós vamos fazer, gente? Tá? Já passamos, já vincamos. Vamos dobrar no meio. Tá? Ó. Meio direitinho. Você vai dobrar aqui. Só que você vai ter que escolher se quer um bico dessa cor ou um bico dessa cor aqui. Tá? Se a gente fizer assim, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou simular aqui pra vocês. Vou botar aqui e desvirar pra vocês, pra vocês verem, tá? Ó. Aí, vou desvirar aqui e fazer um bico. Ó. O bico vai ficar assim, ó. Nesse aqui vai ficar no preto. Ó. Se eu fizer desse lado, vai ficar assim. Esse aqui no preto. Tá? E aqui vai ficar assim. Feio, né? O que eu não trouxe aqui é tá cá em cima, né? Deveria ter trazido, mas não trouxe. Tá? Agora, se eu fizer do outro lado. Ó. Vai ficar assim, ó. Eu acho que assim está bem mais bonito. Concorda? Ó. Tá? E aqui vai ficar assim, ó. Tá? Esse lado aqui fica assim. Tá? Ó. Então, você tem esses dois jeitos de fazerem, tá? Eu vou optar por fazer desse jeito aqui que vai ficar mais bacana. Então, vocês acertem aqui, ó. Direitinho aqui. E passa aqui uma costurinha com um pezinho de máquina. Bem certinho, tá, gente? Pro biquinho casar direitinho. Ó. Você vai fazer isso tanto de um lado quanto do outro. Ó. Costurinha passada, tá? Agora, vamos desvirar aqui. Ó. Currar isso aqui pra ficar um biquinho. Direitinho, ó. Ó. Com um biquinho bem no meio, ó. Ó. Bem no meio que ficou o biquinho, ó. Vamos ver esse lado aqui agora se ficou. Isso. Ficou também bem no meizinho, ó. Empurrar aqui. Ó. Estou bem no meio, mas aqui, ó. Mas não tem problema, tá? Aqui a gente sempre pode botar alguma coisa aqui pra enfeitar. Tá? Não vai mudar muita coisa, não. Ficou bacana, né? Não ficou? Tá? Então, agora, o que que nós vamos fazer, gente? Nós temos que firmar isso aqui, ó. Tá? Então, nós vamos ter que passar uma costura aqui, ó. Tá? Centraliza ele direitinho. Bate com o ferro e faça a costura aqui. Tá? Tanto de um lado, quanto do outro, tá? Aí. Ó. Ficou esse ladinho. Botei uma borboletinha aqui. Vocês podem botar qualquer coisa. Qualquer mimo, um botão, um laço, qualquer coisa, tá? E o outro lado ficou assim. Tá vendo? Ó. Tudo a fácil. Tá? Ele ficou com... Deixa eu ver aqui. Com... 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 60... 1,15m, mais ou menos, de comprimento por... 42 de largura, tá? Como isso não tem padrão, você pode fazer mais largo, mais comprido, mais estreito, mais o que você quiser, tá? Tá certo? Então, gente. Terminei. Coleção preto e branco. Coleção preto e branco, né? É, porque agora já dá pra fazer uma festa, né? Ó. Puxa saco, o bate-mão, os toalhinhas de prato, ó. Toalhinha de prato, bate-mão, puxa saco, caminho de mesa. Vou inventar mais alguma coisa nesse branco. Não demora muito, não. Tá certo, gente? Vou ficando por aí, mas eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês, olha. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu mostrar pra vocês que eu fiz. Olha só, que bonitinho. Ah, falta do que fazer uma droga, né? Eu tava aqui pra fazer uma bolsinha, foi em ti, ó. Aí, filha, essa bolsinha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Esse aqui é da Meia Tigela. Da... Ponto X Tecido, né? Eles têm essas estampariasinhas aqui pra você fazer porta-moeda. Aí eu fiz como abinha aqui, tá? Bolsinha, dois alcinhas. A menininha, a menininha, a menininha, a garotinha. Eu não tenho filha. Eu vi ele falar que não vai me dar neto. Falou que não quer. Não quer filho. Fazer o quê, né? Então, vou morrer sem ter neto. Aí fiz, porque eu tô fofinha, foi bonzinho. Dá muito trabalho. Muito trabalho. E outras coisinhas que eu fiz também. Né? Vou postar no vídeo, que são as toalhinhas também, ó. Ó. Tá? O videozinho já tá pronto. Vou postar. Tá? Deve ser antes desse aqui. Feito um monte de coisinha. Esse aqui é o porta-higiene, tá vendo? Um bolsinho. Ó. Tá? É isso aí. Já terminei. Né? Esse passo a passo já tá concluído. Espero que vocês tenham gostado. E da minha companhia também, né? Pra aquelas que estão se inscrevendo agora, sejam muito bem-vindas ou aqueles, porque tem rapazes também. Tem rapazes que gostam de artesanato. Então, sejam muito bem-vindos ao meu canal, a TV Cláudio Velasco, tá? Não deixam de compartilhar, de tocar o sininho, que são as notificações, tá bom? E se inscrever. Se inscreva embaixo, se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva, toque as notificações, compartilhe, dê muito like, ok? Fiz esse chacalzinho aqui pra vocês. Agora eu vou encerrar o meu vídeo com ele. Espero que vocês tenham, que vocês gostem do que eu escrevi aqui. Quem não sabe o que significa, bota no Google. No Google Tradutor, que vocês vão ver o que que é. Tá? E quem sabe, é de fundo do coração que eu desejo pra vocês. Ok? Um beijo lindo, com o coração, de todos vocês. Fui!